Nunca fui melhor que ninguém, você não é melhor que alguém. Tudo tem um começo, tudo tem um meio. Colhemos o que plantamos, sempre fui sonhador, nunca desacreditei, sempre agradeci minha vida. Já me achei pior que alguém, já me achei inferior, mas a questão não é essa. A questão é que eu não me dedicava, eu não tinha sonhos, eu não tinha metas. Hoje eu estou colhendo algo que eu plantei, você colherá algo que está plantando agora. Mude, evolua, tenha planos, tenha sonhos, só depende de você. Vídeo novo se iniciando, Togoro na área. Eu já mostrei esse terreno no meu canal, porque eu tinha um sonho, uma ambição de comprá-lo, mas ao decorrer da vida, ao decorrer dos projetos, não tive a oportunidade de ter uma condição de poder comprar esse terreno. Eu sempre tive um sonho de comprar o meu primeiro terreno, minha primeira casa de investimento. Minha, 100% comprado eu, 100% comprado, pagado por mim, sabe? Desculpa o palavreado errado, porque eu estou eufórico. Então surgiu essa oportunidade, mais uma vez, de eu comprar esse terreno, de eu investir, seja em casa de aluguel, seja em um novo conteúdo de entretenimento, mas não sei. Estou vindo negociar ele agora, quase negociado, quase comprado já. Só vou mostrar para vocês. Então esse é um terreno perto de casa, na quebrada mesmo, onde o meu vizinho, o Theo, ele herdou da mãe, né? Então a gente vai negociar ele hoje, vamos ver. Caraca, será que... Mano, aqui vai dar um troco lá, hein, mano? Porra, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, filha. Vai, que outros... Vai ter que carpinar. Quantos caminhões de ensino vai sair daqui, pô? Contando para as árvores? Não faço a menor ideia. Mas ele é um terreno bem comprido, velho. Dois casinhas de aluguel daqui. Uma, duas, três, quatro, seis. Faz duas em cima. Ok, filha. Tem sono já na... Meu primeiro investimento, meu primeiro terreno que a gente comprou para investir. E a sua casa aqui, foi feita para quê? Qual é a cara dentro dessa casa aqui, tio? O terreno é largo, velho. Ele é bem comprido, mano. Ele é estreito. Quantas casas de aluguel cabem aqui? É um corredor e... É. Umas dez? É. Porque aqui na sua região é muito valorizada a casa de aluguel, né? Tipo, aluguel de uma casinha... Quantos aluguel aqui da casa de três cômodos? Mil e pouco. Então se a gente fizer... Uma, duas, três, cinco, seis casas. Seis mil de aluguel. Mas fazer aí em cima também. Isso aí, mano. A nova... Retirar a mansão do Game e vir para cá. Isso aí. O aluguel com a tua gassona é caro. O que você estava falando para o nosso colega? Escola. Falou do... Que resolveram seguir uma vida... A gente estudou uma escola bastante competitiva. Ah, o pessoal... O pessoal às vezes segue uma... Segue uma vida reta, né? Não tem assim muito... Muita expansão, né? Aí isso daqui que a gente está propondo sai um pouco da linha reta da vida, né? Porque gostaria muito, viu? Que mais pessoas tivessem esse senso que algumas pessoas têm. Empreendedorismo. Mas isso é a vida que ensina, não é o colégio não. Só para constar, o valor que a gente negociou vai descontar todos os entouros aqui, fechou? Olha aí que maravilha. Pô, aqui vai ser entouro pra caralho, velho. Não, mas até aí... É o terreno, né? É o terreno cheio de... Deve ter até a criação de onça. Não, onça não sei não, viu? Mas é uma coisa bem estranha pra sair daí, mas tem que ter contra, viu? Antes de lá. E por aquele valor, esse terreno é meu. Por aquele valor, esse terreno é meu. Se eu apertar a mão já era. E aí? Você aperta a mão. Ó. Desculpa, ainda estou tempo de eu errar, né? Se eu errar, a gente... E aí? Sei lá. Caralho. O que você vai fazer com o dinheiro, pô? É muito dinheiro, velho. Dinheiro, viu, Theo? Falar pra você que nunca peguei tanto dinheiro assim, viu? Mas eu tenho alguns investimentos. Eu já quero, né? Transferir daqui pra esse novo investimento que eu estou fazendo. Já vai integralmente pra lá. Esse terreno era da sua mãe. Esse terreno aqui é uma herança. Esse terreno aqui realmente é uma herança. Vai ter que ser picado. E... Estou vendo, pô. Já desconta valor. Olha aí que maravilha. E aí, né? Como que eu tenho essa nova idealização de um projeto, e eu preciso de recurso. Aqui veio assim... Mas o projeto dele, galera, gastar quantos mil na Black Friday PC? Pode falar, cara. Ah, rapaz, aí vai uma boa... Ó, o projeto é um projeto gamer, né? Eu estou agora investindo pra ser além do streamer. Galera, eu falei pra ele, ó, eu preciso de um dinheiro pra comprar algumas coisas na Black Friday. Me transfere aí 50 mil. Eu falei, que PC do caralho é esse, velho? Não, cara, é um PC de última geração, né? Estou vendo, mas 50 pau no PC, velho. Olha, é um ponto, né? É um ponto. Ah, hoje, né? Conhecendo... Oi, estou sendo picado, é valendo. Vai ser desgotado isso aí. Pra estar assim, né? Pra brigar lá em cima, você tem que estar, né? Você tem que estar com o material bom. Você tem que estar com o material bom. Eu vi de certa maneira. Não está saindo barato. Eu estou tendo que desfazer de um patrimônio, né? O terreno é um patrimônio. Mas... É pra cima, viu? Gente, é pra cima. Então, galera... Acho que é isso, então. Espera a minha mão aqui. Vai descontar o valor dos carretos? Olha... O que que... O que que teria que fazer aqui? A gente vai ter que passar uma... Passar uma roça... É um mês o cara carpinando isso aqui. Passar uma roça... Fazer alguma coisa aqui, tal. Vai ter que ter... Vizinho é seu tio? Vai ter que trocar uma ideia. Vai fazer um barulhinho. Vai fazer um barulho? Vamos lá. Não, né? Se é seu tio, não. Cara, não. Está tudo em casa. Ó, está fechado? Está fechado, pai. Está gravado. Pode me processar pelo vídeo. Olha. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Quantas parcelas? Ah, vamos ver o que agrada os dois. Você falou já, mano. É aquilo lá, então? Quantos? 24. Vamos lá. Então, galera. Cara, não é à vista antes que a galera me fale. Ele precisa de um valor fixo mensal para cobrir alguns custos que ele vai ter no novo projeto dele. Então, calhou de a gente ter esse valor mensal que a gente vai pagar. E calhou também de eu estar num momento mais tranquilo da minha vida para eu poder investir em alguma coisa, sabe? Eu vi que o YouTube é meio turbulento. Tem alto, tem baixo. E eu já estou, 2021, quero fazer projetos que eu não dependa mais do YouTube para ser minha fonte de renda. O YouTube nunca foi minha fonte de renda até uns três anos atrás. Nesse ano, 2020, o YouTube foi minha maior fonte de renda. E está sendo ainda a minha maior fonte de renda. Apesar dos números de por vídeo estarem oscilando, de 40, 50, 100, ainda o nível de postagem, como eu posso 3, 4, ainda o final, ainda está sendo o meu maior financeiro. Tomara que a gente, 2021, a gente volta com nível aceitável de visualizações. 100 mil já está perfeito. Se você ver a maioria dos, alguns canais que alta, de 12 milhões, 10 milhões, o teto máximo é 300 mil, 400 mil acessos. E pelo ramo que a gente segue, que é Daily Vlog, é uma parada, pô, é eu, é eu, é eu, toda hora no vídeo. Não tem nada de surpreendente. E eu tenho como grande inspiração o Lucas Lira, que, porra, ele posta ele, ele, ele bate um milhão de views. Eu, Lucas Lira, eu sou seu fã em relação ao que você consegue fazer, você e a sua esposa e agora, né, seu filho aí. Então, eu tenho ele como inspiração de vlog. Então, tamo aí. O primeiro investimento físico, assim, fora o meu açaí, que a gente está montando, que a gente está, galera, é bem de quebrada, é bem tranquilo. Muitos erros ali, a gente está começando algo. Eu já estou fazendo planejamento para não precisar do YouTube. YouTube acabar, porra, eu sou empresário, que tenho minhas casinhas de aluguel, que eu tenho uma rendinha ali de um valor fixo para eu curtir o meu mundo. Então, espero que vocês fiquem felizes aí com essa nova aquisição do canal. Eu falo do canal porque vocês fazem parte disso. Rasguei meu pagão. Está vendo? Está saindo caro já, viu, essa negociação aqui, viu? Então é isso, galera. Vamos ver no que vai dar isso aí. Uma nova empreitada aí na minha vida. E é nóis. Espero que vocês gostem. Deixa o comentário. Deixa o like aí se vocês ficaram felizes aí com essa nova aquisição. Lembrando que sou falho, sou pecador, eu erro, mas constantemente eu estou evoluindo com o meu erro. O que eu fiz no passado, não faço agora. Tento, né? Porque a gente é falho, mano. Somos pecadores. E como o seu Jair fala, Deus não nos julga quem julga o ser humano. Estou me apegando a Deus. Mais e mais. Vamos juntos. Tentos. Tentos.